Teodoro, Floriano, Prudente, Primeira República, Getúlio, JK, Brasília, Bossa Nova, Jânio, Jango, Anos de Chumbo, Milagre Econômico, José, Fernando, Impeachment, Itamar, outro Fernando e o Real, Luiz, Dilma, Impeachment de novo, Michel e Jair. Coleção Folha 130 anos da República Brasileira. A história do país pela trajetória de seus presidentes em 28 livros. Apenas R$ 21,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo, todo domingo nas bancas. Colecione. Colecione.